Advogada e o meu coração perdido Ah, entendi, entendi. Olha, gente, a gente vai falar da novela Gustavo Lima e Andressa Suíta. De novo, não tá aparecendo a Maraísa, a Maiara e o Fernando? Mas eles não eram casados. É, não eram casados. Daí ficaram nessa lenga-lenga. Só que agora a modelo já acionou os advogados dela, tá? Mas você lembra da história que eles... Ah, lembra que eu falei uma semana atrás? Escreve, escreve. Que na época, ah, vamos usar o mesmo advogado só pra mediar as nossas conversas. As coisas já tomaram outro rumo depois da denúncia de traição, da suposta traição dele com a Malu, o Hanna, que veio à tona. E parece que o Gustavo tá tentando uma reproximação. Mas quem falou isso que ele tá tentando se aproximar? Então, a gente mostrou a história da foto com a Aliança. Ele tirou os stories falando da separação. Não, os stories apagam em 24 horas, Carol. Não, mas ele tirou tudo o que tinha a ver. Ele tirou tudo o que tinha a ver com a separação. Tudo o que tinha a ver com a separação. Na ação, na justiça, ela tá pedindo... Presta atenção. Por enquanto, tá rolando em segredo de justiça. Mas ela tá pedindo uma grana alta. Inclusive participação no patrimônio. 30% da fortuna milionária do Gustavo Lima. Lembra que tem a história da separação? 30% da Havan, seu pedido. Fora. Pensão alimentícia pros filhos. Sim. E pra ela. E agora... Olha o segredo de justiça. A gente não pode falar. Eu sei os valores, tá? Mas eu não posso falar. Acredito? E é segredo. É segredo de justiça. Gente, ele pagava até 100 mil, deve ter pedido mais que isso, então. Com certeza. Lembra o que ele disse? Eu pago até 100 mil de pensão. Não tem problema. É mais. Mas é isso, tá? Tava tudo bonitinho. Mas aí é a hora que o negócio começa a envolver, ó. Grana.